E aí, manos? Ó, eu tô fazendo intro em dois canais, como eu tô chique, viu? Meu Deus! Deixa eu fazer também, Fih? Faz, Fih, faz dois canais, aí intro, dupla. Uou, apenas morcegos... Galera, é nóis! Eu tô morcegos também, caralho! Falando tudo, o que aconteceu? Fazer intro no canal dos outros é difícil. Gente, e aí, galera, beleza? Aqui estamos com o Patife e Montalvão. E hoje temos novidade da hora, certo? Certíssimo, velho. A novidade é muito boa, é uma competição, Montalvão. De big action, mega fight. Pois é. Galera, e nessa competição vocês podem participar, porque primeiro vai começar uma competição entre eu e o Patife, certo? Ou seja, Loves e Patifaria. Aquela competição tranquila, sangue, bom, na positividade. E aí vocês vão poder fazer também aí uma competição, certo? Onde vocês vão... Um de vocês pode ganhar 50 Obamas no Steam. Isso mesmo, amigos. São 50 Obamas, não são 50 Dilmas. 50 Obamas dá quantas Dilmas? 200 Dilmas hoje? Cara, tipo assim, depende. Se você pegar hoje, dá uns 200 Dilmas. Se você pegar no final do ano, vai ser uns 800. Exatamente. Isso dá pra comprar muito jogo na Steam, amiguinho. Muito jogo, muito jogo. E o de vocês é muito mais fácil que o nosso, né? O nosso vai ser um pouco mais complexo. Eu e o Montalvão vamos apostar na corrida do mapa 10 até o mapa... Qualquer, Montalvão, não lembro. Se você quiser ir até o final do continente, é 20. Até 20, vamos até o 20, então. 20, é da hora. Porque, galera, tem muita coisa top aqui, velho. É, eu e o Montalvão estamos com os dois, com o personagem boladão aqui, tá? Exatamente. Pra vocês saibam. E como que é a competição de vocês, né? A minha do Montalvão é de corridinha aqui, porque não tem no vídeo. Vocês vão disputar no mapa 17. Que é esse aqui, que é um mapa muito difícil. Tanto que o Montalvão morreu cinco vidas nele, que eu tô sabendo. Exatamente. Olha, eu tô com uma estrela só nessa miserável. E aí, como que é a disputa? É muito simples. Vocês, Patifaria, que tem o link aqui no topo do vídeo. Vocês, League of Shadows, o link tá aí no topo do vídeo do Montalvão, tá? Baixa o jogo. Jogue, vai jogando, vai treinar até o nível 17. Passou do nível 17, como que ele vai provar que ele é o melhor batedor, o maior porradeiro, Montalvão? Batedor, meu personagem tá batendo duas vezes ali, galera. Você vai fazer o seguinte, mano, você vai pegar o celular, tá ligado? Pegar ou chama alguém pra tirar a foto pra você. Você vai mostrar o ranking na tela e vai tirar uma foto, tá ligado? Uma selfie, entendeu? E aí, você vai mandar pra onde, Pati? Fala aí. Pro formulário que tá aí no topo da descrição do meu vídeo do Montalvão, tá? É só fazer selfie assim, ou pede pra alguém tirar. E tem um formuláriozinho aí, um Google Form, você vai preencher com o seu nick da Steam, tá? Tá na descrição. Exatamente. Na descrição dos dois vídeos, não importa em que vídeo você tá assistindo, vai tá aí na descrição. Você clica e manda o formulário com essa foto, com essa selfie que você tirou com o seu placar ao fundo. E quem tiver o melhor placar, obviamente, aí que leva o grandiosíssimo prêmio, né? Exatamente. E vale por uma semana essa treta, né, Pati? Exatamente. É muito rapidinho, então você tem que entrar no link que tá agora aí no topo da descrição do meu vídeo, do vídeo do Montalvão. Então, clica, baixa o jogo e vem pra essa competição muito louca do carinha que fica batendo coisa no ar aí. É que junto com o formulário, não esquece, coloca o ID do seu Steam. Yeah, exatamente. Por exemplo, o meu Pati fake stream na Steam, entendeu? Yeah. Coloca o do seu da Steam. Tá pronto, Mouta? Ah, meu Deus, galera. Ó, o último momento que a gente vai falar já é speedrun até passar do mapa 20, né, Mouta? Exatamente. Pati, pode falar você, velho. Então vai. Faz a vontade. É um, é dois, é três e já. Fui. Então, beleza, começou. Galera, esse joguinho é muito legal, né, mano? A gente já tá bem avançado antes dessa roleta de especial e tal. Você vai liberando tudo isso com o tempo. Você viu o esquema de build do personagem, Mouta? Como você fez o seu? O meu tá fortão. Cara, o meu tá fortão também, galera. E assim, a gente tá com... Eu, o Pati, nós estamos com dois especiais. E como ele falou, tem a roletinha, tá ligado? Você pode pagar um pouquinho de moeda pra roleta passar de novo, entendeu? E você pegar o especial correto. Fala os dois especiais que tem aí, Pati. Ó, por enquanto, a gente tá com o Tornado. É o meu favorito, eu gosto do Tornado. E tem o gancho, o Horyuken de azul ali, que joga o cara de cometa. Você prefere qual, Moutinha? Cara, o uppercut aqui, o Shoryuken é dos deuses, cara. É, o Shoryuken, né? Eu falei o quê? Eu falei errado. Cara, ai, ai. Peraí que as galinhas estão me atacando. Ai, galinhas malditas. Tá difícil essas galinhas aqui. Nossa. Ó, cara, ó. Vou usar o especial SPA agora, deixa eu ver. Não, agora não. Eu já usei o meu. Opa. O Tornado tá na minha frente, certeza. Será? Certeza, você usou o especial. Eu tô de frente uma geladeira verde aqui. Eu também. Eu também. Opa, acabei de terminar o mapa. Que isso, Patife? Serião? Já abri distância assim? Já, cara. Mapa 11. O Patife tá bolado, mano. O personagem dele tá muito mais forte que o meu. Galera, ó. Vou mostrar pra vocês como é que faz treta aqui, ó. Como é que deixa ele mais forte. E tanto tá mais forte, Monta, que eu acabei de pegar o Fire Punch. Que você ainda não tem. Lol. Que é a águia de fogo e eu vou testá-la agora, que eu ainda não testei. Ah, galera. Isso é jogo. Isso é joguinho, tá? Se for na vida real, não era assim, não. Isso é verdade, gente. Vou dar subida, é. Ih, galera. Esse mapa aqui agora tem tempo, Patife. Ah, esse é de tempo? Putz, a greda. E é o da chuva de galinha. É o da chuva de galinha, Montalbão. É a chuva da galinha que é da hora, mano. É da hora mesmo. Se os dois morrerem, já era, mano. Exatamente. Aí, galera, ó. Tô com o especial boladão aqui, velho. Também quero usar o especial em alguém, velho. Esse aqui eu não usei até agora, o Fire Punch. Na verdade, eu tô com aquele, eu tô Kaioken aqui, velho. Ai, as galinhas. Nossa, que porcaria. Vai, 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 vai. Vai, galinha. Monta, pior especial, sério. Não é não, cara. Ah, o Fire Punch, é. Não é um problema de adaptação, não? Não, ele é ruim mesmo. Ele atira uma fênix de fogo. É legal? É legal. Mas o tornado é tão melhor. Entendi. Tô bem entendido. Ah, galera, quebra os itens do mapa que dá bônus. Fica disso. Isso, dá bônus de grana pra você desbloquear os status. Pra ficar bolado igual o Pati. Porque o Mon... Ah! Ah! Eu vou mostrar no próximo mapa aqui. O Monta já mostrou no vídeo dele lá. Se você tá assistindo no vídeo dele, vocês viram. No meu ainda não. Vou mostrar como é a esquema de buff aqui do personagem. Ó, galera, eu tô deixando aqui os itens pra trás pra tentar alcançar o Pati, tá ligado? Mas vamos lá. Cheguei. Acabei de passar do 11. Ó, level up. Você pode aumentar atributos dele, força, life, né? Eu tô sem dinheiro. E você pode aumentar os buffs. Esses aqui são os temporários, né? Então você pode deixar os buffs que você pega mais forte. E aqui são os especiais. Tem o Fistinado, o Orbital e o Eagle Punch. Vou melhorar o Eagle Punch. Você tá em qual aí? Eu tô no Eagle Punch. Eu melhorei ele um pouco. Mas ele é ruim, mano. Eu achei ele bem ruim. E eu tô no mapa 12 agora, Monta. Você acabou de entrar no 12? Só vem, amigo. Só? Sério? Você acabou de entrar? Acabei de entrar. Oi, vai, 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 galera. Vamos cansar o Patifão então, hein? Tá na minha frente ou não? Mais ou menos. Não, não. Tô não, tô não. Você tá na minha frente, certeza. Ah, tá. Ó, esse aqui é um dos buffs que eu falei pra... Ah, e não. Deu soco na galinha, mas não deu nada de bom. Isso, isso. Continua. Continua dando soco em galinha. Um gancho agora que eu tenho com esse buff aqui, eu mato o personagem. Olha que coisa bonita. Sai, galinha! O Montalvão gosta dessas galinhas, elas me fazem passar raiva, velho. Cara, eu adoro elas, mano. Elas são... Ai, pá, galinha, filha da mãe. Eu adoro elas, são muito legais. Ah, filha da boi. Boi, boi, posso, posso. Cara, você já enfrentou o boss aí agora? Do 12? É? Eu nem sei. Você tá na minha frente, Montalvão, seu safado. Você tá escondendo o jogo aí. Eu tô no McDonald's, velho. Olha o gordo, tetudo, gente. Sai, gordo. Tetudo. McDonald's. O nome dele é McDonald's, tá, gente? Só pra você saber. Exatamente, ali do lado. Comeu muito aquele grande Big Taste lá. O Big Taste cheio de molho e 15 colheres de manteiga. Muito horrível. Vamos, Patice. Batou na 13, e você? Eu tô batendo já na 13 geral aqui. Ah, pô, sério, Montalvão, seu filho da mãe. Fiquei pra trás, me ferrei. Mentira, mentira, acabei de começar. Tô te enganando. Me ferrei, olha que trollão. Sai, celular. Não é que você tá torcendo agora, não, amigo. O celular é lá, rapaz. O pessoal pediu... Ô, Pati! Quanto que cobra aí pra divulgar minha marca no seu canal, velho? É o McDonald's ligando pra gente, o palhaço do mal lá. É, você foi falar mal, tá vendo? Tô falando mal da minha marca aí. Vai tomar strike. Vai, 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 vai. Isso. Nossa, isso aqui é muito legal, meu Deus. Eu adoro esse tornado. Ah, eu tô com tornado, galera. Eu não gosto do tornado. O tornado é muito bom, Molta. Não é, velho. Para de enganar, galera. Ele é boludão. Sai, galinha. Essa... Ai, pessoal, cada personagem tem uma característica. Vocês perceberam que essa mina aqui, você só consegue bater nela com o gancho. Tem o gordão que dá mais dano. Tem o rolamento pra escapar dos negócios. Isso. Você tem que dar o rolamento pra escapar. Isso é muito louco. O jogo é bem complexo, mano. É bem legal. É bem divertido, né? Ele é um fácil difícil. É estranho. Exatamente. Ai, galinha, safeca. Safeca? Safeca. Sai, galinha. Começou já o próximo? Eu tô. Acabei de terminar esse aqui. Terminei o 13 e fui pro 14, mano. Cara, acabei de entrar no 14. Acabei. Caraca, você tá um pouco... Mano, a gente tá muito igual, velho. Ah, peguei Eagle Punch. Me ferrei. Que isso, cara. Eagle Punch é legal. Eu tô no mapa do Charmander, Monta. Ai, eu também, galera. O Charmander lá no fundo, galera. Que da hora, ó. Boladão. Ai, minha vida. Ah, eu joguei a galinha. Ela bateu no... Ela quicou, velho. Oh, a galinha quicou, mano. Que errado. Ah, mano. A galinha achou que era bola, filha. Ela... Ah, caiu na minha cabeça. Eu consigo jogar esse cara pra trás. Não, meu Deus. Eu consigo jogar você. Eu consigo jogar você. Testar a Eagle Punch agora. Vamos ver se funciona essa precaria. Isso, garoto. Ah, Monta. Entendia da Eagle Punch agora, garoto. Ah, eu falei que era um erro de adaptação. Era bom. Então, você tem que juntar todos e jogar Eagle Punch, tá ligado? Isso. Eu, tipo, eu não faço ideia se é, mas é isso. Eu vou falando que é isso, tá ligado? Não, confia em mim, Monta, que eu sou pro player de Big... Big... Eu sempre esqueço o nome do jogo. Desculpa, gente. É o Big Bet Theory de Big Mesh. Big Porrada de... Galera, tá no título, mano. É, tá no título aí, amiguinhos. Na dúvida, tá no título. Tá no link aí no topo da descrição que você vai clicar e compartilhar o meu link do MortalVoo para que a gente também vença a nossa disputinha interna aqui de links, né? Fica a dica. Exatamente. Ah, galera. Galera, ó, da Lopes, ó, eu quero mais cliques do que o Patife, ele não merece tanto. Gente, eu quero mais cliques do MortalVoo, compartilha o link. Compartilha no Twitter, Facebook. Cara, comecei o 15, Patife. Ah, eu me ferrei. Sério? O que aconteceu? O cara da moto me pegou. Ah, os dois caras da moto me pegaram. Ah, o cara tá no level 15 já e nem fala nada, mano. Ah, é isso? Eu tô no 15. Ai, Patife. Vamos, 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 vamos. É a minha sorte. Ó, galera, eu desperteci um tempinho ali pra aumentar... Ai, porcaria de galinha. Falei que eu tinha gostado da galinha agora. Ah, eu tô com o gancho. Não! Ui. Isso. 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 Ó, galera, eu vou mostrar pra vocês o gancho. Vamos ver se eu consigo acertar em alguém esse gancho aqui. Vamos ver se é especial logo. No motoqueiro, perfeito. Boa, 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 boa. Vamos, vamos. Levanta. Passou? Ó, o motoqueiro caiu. Ah, ele caiu fora do mapa. Montar um vão como eu dei esse gancho, velho. Ai. Ai, boa, subiu tudo. Vai, vai, eu quero especial. Eu quero meu especial. Devolve meu especial, gente. Isso. Ai, meu Deus do céu. Isso. Eu tô no beco. Eu tô naquele beco difícil. Cara, eu tô num bequinho doido aqui, mas não sei se é o mesmo do seu. É o final, aquele final do mapa lá, que é mó difícil. Ai, tem um carrinho? É, tem um carro estacionado, dá pra subir a rua e tal. Beleza, é isso mesmo. Vai, monta, vai. Usa o especial na hora certa. Aparece, especial, aparece. Isso. Vai. Isso. Ai. Vai, 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 vai. Mata isso. Passei. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Alcança o patife. Passa logo. Isso. Acabou. Mapa 16. Acabei de abrir o mapa 16. Jogo maldito. O Lorde vai me ferrar. Vai. Não, eu peguei o gancho horrível de novo. Não, 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 não. Ah, peguei tornado, que saco. Ai, que ódio. Eu quero tornado, volta. Vamos trocar, patina 2. Troca. Me dá o tornado. Sai, galinha. Vai, vai. Pô, eu tô fraco, mano. Eu preciso melhorar a força do meu personagem, na moral. Cara, eu coloquei o meu, tá no top. Tá no máximo de força? Tá no máximo. Mentira. Sério. Vamos montar, mas você é muito apelão, amigo. Ah, cara. Vambora. Eu tenho que te passar, velho. Ah, olha aí. Que vacilo, cara. Que vacilo. Vai, vai, vai. Isso. Sai, galinha. Dane-se a moeda. Vambora. Vambora. Vasco que é a vida, vai. Eu quero nem saber de moeda, não. Vai. Ganso e você. Ganso e você. Tudo a ver. Ai. Ah, não. Eu soquei galinhas. Boa. Soca mais. Ai, soquei a galinha sem querer, velho. Que absurdo. Boa, volta. Soca mais. Você tem certeza? Soca a galinha. Ah, agora deu ruim. Agora deu ruim. Peguei o McDonald's sem especial, velho. Ah, eu tô com especial. Nossa, já foi. Já morreu o McDonald's. Tá bem. Ah, viu o tornado como é forte? Valeu, Tornadinho. Puta, joguei o McDonald's pra fora. Me ferrei. Perdi. Vai, vai, vai. Passei. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Eu não bufei. Eu não coloquei buff. Uhul. Não colocou buff? Você não bufou? Não. Você começou o século XVII. Buff não. Como é que fala? Eu não melhorei o atributo, velho. Me ferrei. Você tá no 17? Tô no próximo mapa ali, depois do McDonald's da praça. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Isso. Ah, não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Passei, passei, passei mais um. Vamo, vamo, vamo. Vem, inimigos. Vem, inimigos. Vem, inimigos. Você aqui, amigo. Você que eu quero escutar a porrada aqui, ó. Isso, 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 isso. Vamo, vamo, geral, 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 geral. Ah, tentei dar o rosto pro cara e não ferrei. Vai, 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 vai. Isso. Subi, foi. Vai, vai, foi, foi, foi. Vou pegar mais um especial. Vamo lá, vamo lá, liguinhas. Remessa a galinha. Voa, galinha. Ai, galera, galera. Tá tenso, velho. Nossa, tá muito tenso, mano. Eu tô muito nervoso. O Chaco Mundo tá mais boa do que eu, velho. Ó, go, go, go. Tô no beco, tô no beco. Nossa, pelei horrores, mano. Tornado me salvou a vida. Subi, nossa, velho. A galinha me salvou geral, velho. Passei no 17. Vou melhorar o atributo. Ah, mentira. Vai, passa logo, passa logo. Vai, vai, vai. Tô no máximo. Vai, vai. Isso. Desce. Mapa 18. Desce. Desce. Desce, carrega logo. Começou o partido seu? Tô no 18. Firepunch não, eu quero tornado. Que torneu. Foi tornado de novo. Que miserável. Ai, meu Deus. O que aconteceu com o meu jogo aqui? Ele caiu. O jogo crashou. O jogo crashou. Voltamos. O Monta foi muito cavaleiro. A gente vai do 18 ao 20 agora. São três mapas, Monta, Monta. Tá pronto? Tô, nasci pronto, velho. Então faz você a contar dessa vez. Vai, no já a gente começa. No 3, no 3 que é melhor. Vai. Tá. 1, 3, vai. Vai. Eu sabia que ele ia fazer isso, mano. Eu já tava com o dedo no grau aqui, rapaz. Começou o 18. Firepunch não. Não, Eagle Punch não. Você quer um tornadinho? Eu tenho um tornado de equipe. Tornado, Monta, me dá tornado. Sai galinha. Isso. Sai galinha. Isso. Levanta, amiga. Levanta, amiga. Levanta. Boa, boa. Bate, bate. Isso. Ai, consegui. Pô, Eagle Punch é bom, mas não é. Eu não entendo esse negócio. Boa, boa, boa. Partiu. Vai, anda logo, anda logo. Passei, troquei de mapa já. Pistola, pistola alien. Você tá na pistola alien? Pô, de mapa? Como assim? Não, não, de etapa, de etapa. Ah, vai enganar outro, mano. Desculpa, Monta. Tô do ladinho de leves. Sai daqui, bicho chato. Sai, mina. Ai, acabei de errar um golpe. Putz. Errei dois seguidos. Toquei Gol Punch no grau. Toquei Gol Punch no grau. Sai, amiga. Para de bloquear a sua piranha. Que raiva, mano. Galera, essa é a síndrome do Mortal Kombat. Vocês não estão ligados. É, ela. É por isso que ela tá me dando bloco. Que ela tá segurando pra trás. Filha da mãe. Voa, galinha. Voa, mina. Voa, galinha. Voa, mina. Voa, galinha. Vai, vai, vai. Já matou o McDonald's? Vai, Punch. Acabei de matar. Não, não matei. Matei. Não, não matei. Levanta o leque dono de filha da mãe. Matei. Patife. Oi, você matou ele? Venceu 19 agora. Não. Vai, vai. Aí, peguei o Punch. Maravilha. Só que agora eu gostei do tornado, velho. Não. Roda de novo. Não, eu peguei o gancho. Eu quero tornado, o Mortal Kombat. Boa, boa, boa. McDonald's sem a especial vai ser punk, hein, mano. Já era, já era. Passei a primeira parte já. Vamos, vamos, vamos. Ah, o Mortal Kombat vai ganhar. Me ferrei. Vai, não, vai, não. Vai, você vai conseguir. Tem um Speed, tem um dinossauro. Tem um Charmander ali, velho. Eu não tô ainda nem vendo os Speed. É o PJ. PJ! Caramba! Ai, ai, Pati, puto céu. Tá rolando treta. Carra! Boa, galinha. Vai, 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 monta. Vai, 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 vai. Isso, terceiro... Nossa, eu demorei demais aqui, galera. O Pati vai me alcançar. Boa, não. Eu mosquei também aqui. Eu tô com a porcaria do gancho. Isso, isso. Não vê, o tornado ferrou, velho. Boa. Ah, que maravilha, velho. Ah, me dei malzão. Passou? Não, ainda não. Mas eu tô matando assim, Deus, aqui, velho. Galinha, galinha e galinha. Ó, vamos ver, vamos ver. Gol, 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 gol. Patifão, 19 concluído. Não! Corre, Patif. Comecei a ouvir, Patif. Sai, galinha, não. Não! Não, ainda não vai dar. Socorro. Ai, tem tempo essa miséria de... Nossa, deu um critical. Ah, mano, se não vier o negócio certo, agora eu me ferrei. Ai, é a chance. É a esperança. Isso. Eu tenho um golpe errado, não pode, amigo. Pode, 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 sim. Sempre pode. Vim, vem, vem, vem. Ai, peguei tornado, que maravilha. Agora eu gostei de pegar tornado. Boa, amigos. Boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Ai, galinha, sai. Boa. Boa. Sai, galinha. Explode. Partiu. Passei já da primeira parte do segundo mapa, vai. Morre, piranha. Morre, galinha, morre, galinha. Ai, acertei a galinha. Sai, galinha. Ai, me acertaram aqui. Vai, mapa, avança. Mano, vai. Não, esse McDonald's é muito difícil de matar. Você já tá no McDonald's, mentira. Tô. Não, ele ainda não chegou, mas eu tô na etapa dele. Ai, ai, ai. É boladão esse aqui, galera. Esse McDonald's... Não, matou, vai. Partiu. Você matou o McDonald's. Ei, vamos. Travei o McDonald's, matei ele. Vou embora. Vai, 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 monta. Vai, vai, vai. Isso. Isso. Nossa, monta, a gente tá muito bom nesse jogo, na moral. Ah, a gente tá detonando, cara. O tempo... Não tô nem ligando pro tempo, velho. Eu só tô disputando com você agora. O tempo aqui tem vídeo. Foi, foi, foi. Terminei. Passou. Tá seguindo. Não. Venceu, volta. Sim, velho. Ah, eu terminei agora. Olha só, amigos. E olha agora que eu fui desbloquear o Eagle Punch, mano. Ai, meu Deus. Novo recorde eu fiz aqui no mapa, pelo menos. Foi. Volta, volta. Vamos fazer o seguinte agora. O Molta Alvão ganhou, gente. Muito palmas aqui pro Molta Alvão. Não, mentira, galera. Eu bato palmas pro Patife. A gente foi junto, entendeu? Eu acho que esse foi pro milésimo. Não, ó. Sinceramente, eu e o Patife, nós ganhou, velho. Eu acho que deu... A gente mandou bem, né? Eu sei que foi lindo. Eu tô muito feliz. Não podia ter escolhido pessoa melhor pra jogar comigo, Molta. Me abraça. Só tem uma coisinha pra dizer. Aquela hora que o Patife esqueceu de dar tributo no personagem dele, se ele tivesse colocado tributo, ele tinha me passado. Então eu acho que ele teria ganho por causa disso. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar, pessoal, como é que é o campeonato, então? Vamos. Vamos. A gente vai os dois na fase 17. Vamos lá. Pra galera poder concorrer ao negócio aí, ó. Quando for junto, hein? Vamos junto de novo. Aí você fala, vai. Tá, tô no mapa, tá? Tô na tela do mapa. Também tô. 3, 2, 1 e já! Beleza, olha. Pra ver quem termina mais rápido esse mapa aqui, vocês. Essa aqui é a competição que vocês vão ter que fazer, tá? E eu recomendo o Tornado. Fica a dica. Mas enfim. Eu recomendo o Tornado também. É o Tornado boladão, rapaz. Ó, Tiff, meu jogo crachou, velho. Ah, mentira. Eu vou pausar aqui, então a gente faz de novo. Pera aí. Segura, segura. Ó, voltamos, galera. Seguinte. Montar na tela do mapa aí. Tô aqui, cara. Só esperar, vai. Manda ver. Tô no 17, vou contar até 3 do 3, hein? Aham. 1, 3! Safado! Aprendi com alguém, malandro. Vai segurando. Olha que cachoeira. Galera, a gente... A nossa disputa que o Montalvão venceu, agora a gente tá participando da mesma que vocês vão participar aqui, ok, amigos? Exatamente, galera. Só não faz igual eu. Quando você vê a galinha, não bato nela, não. Já arrumei um soco. Agora a gente tem que arremessar, amigos. Ó, passei da primeira etapa já. Lembra de pegar todos os buffs. Fiz lembra de estar com o personagem boladão quando chegar aqui pra ficar mais fácil. Exatamente. Não apanhem. Não faça como eu. O Eduken! Ai, motoqueiro, safado. Ah, mano, eu não ferrei. Nossa, eu tô perdendo vida, galera. Não faz igual eu, não. Apanhei o Rolls aqui, mano. Foguei mal pra caramba. Eu não ia ganhar esse prêmio nunca. Vou lá. Go, go, go. Já tá no segundo? Tô no segundo. Já acabei de passar no segundo. Nossa. Ai, velho. Um Shoryuken da hora mesmo esse negócio. E ó, galera. Lembrando que ter de desempate. Se empatar em tempo, né? Se duas pessoas empatarem em tempo, quem fizer mais pontos no mapa vai vencer, tá? Se empatar ainda, né? Se permanecer o empate, aí o desempate vai ser no mapa 18, tá? Aí vocês vão ser informados aí como é que vai funcionar. Vai estar tudo explicado aí na descrição dos vídeos e no formulário. Beleza? Exatamente, galera. E eu passei demais. Eu tô já no bequinho ali, ô, monta. Eu tô no bequinho também, só que eu usei especial de uma maneira burra. Não, meu especial. Eu tô com firepunch, mano. Me ferrei. Então, também tô, cara. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Passei. Acabou. Acabou? Acabei. Que isso? Como isso, cara? Ah, eu tô na última etapa agora. Ó, acabei de passar, provavelmente, ó. Passei. O meu faltou cinco segundos pra acabar. Eu sei, ô, monta. Cara, desculpa, eu não vi. Não passa como eu. Ó, aí, ó. Nessa tela aqui que eu tô agora, o monta passou. É a tela do placar, tem o tempo, o multiplicador, a sua pontuação e o desempate é no mapa 18. Cadê? 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 Onde você viu? É quando você termina o mapa, filho. Tá lá, stage 17 clear. Ah, eu fiquei apertando, né? É. O monta tá tão na velocidade, porque ele ganhou de mim, que ele não consegue mais parar de clicar. Tipo, sabe aquele episódio de Friends, que o Chandler joga Pac-Man pra caramba e fica com a mão igual a... Eu tô desse jeito, galera. Exatamente isso. O dedo dele já tá assim, velho. A mão do botão chega também. É, mas galera, vou passar de novo a fase e vou deixar o print. Pronto, vocês tão vendo o print aí. Exatamente essa tela que vocês têm que tirar foto. Isso mesmo, meus amigos. E é o seguinte, se você gostou do vídeo do Beio do Montalvão, avalie. Clique no link que tá aí no topo da descrição do Beio do Montalvão. Não importa onde você tá vendo esse vídeo. Clica agora aí, ó. Corta. E baixa o jogo e venha concorrer a 50 Obamas na Steam, que é um belo valor, né, amigos? Ah, cara. Dá pra eu dar um lançamento no Steam e ainda sobra uma grana pra DLC, velho. O que que você compraria, Montalvão, agora? Agora? Sem pensar. Plum. Mario Maker. Não, besta, né? Pô, Montalvão. Ah, eu tô trolando. Cara, eu acho que eu ia comprar um, tipo, uns 15 índices que eu tava vendo lá, cara. Eu também, eu tô com uma lista de índices aqui me esperando. E eu, na verdade, eu ainda não tenho o The Witcher na Steam. Meu The Witcher tá na GOG. É verdade. Tem o Witcher, The Witcher aí, galera. E ainda sobrar dinheiro, porque The Witcher tem promoção, viu? Correu. Galera, é uma semana pra você fazer isso, tá ligado, galera? Final do concurso, é final de semana, é uma semana, na verdade. É terça-feira que vem, né? Tá tudo aí, tá tudo na descrição, não tenha dúvida, leia, tá bom? E participe, porque vai ser muito legal. É isso aí, Montalvão. Patife, obrigado, cara. Galera, eu realmente também não poderia fazer isso com outra pessoa e rir também com outra pessoa, igual o Patifoide. Tamo junto, mas é um prazer estar aqui também. Estou com saudade de você, viu? Vem logo pra São Paulo. Eu estarei indo, vendo essa barba, passar essa mão nessa barba sedosa. Essa aqui, ó. O Montalvão me conhece, Davi, que a gente não tá se vendo, mas ele sabe que eu estou com barba. Olha, você viu? É muito amor, né? É, é. É nóis. É nóis, mano. Gente, um beijo, valeu, valeu. Liga o Shedas, valeu o Patifaria, tamo junto. É nóis. Link na descrição. Isso aí, galera. Valeu o Patifaria, valeu o Lofs, tamo junto. Um forte abraço e avalie os dois vídeos. Link na descrição, clica à vontade, manda pros seus amigos. Fui! Fui!